E aí galera, bom, aqui nós estamos na área de extração mineral, vocês viram nos vídeos que a gente postou anteriormente o sistema de britagem de rocha, e aqui é o local onde essa rocha, esse granito, ele é extraído, a principal frente de lavra é essa que nós estamos aqui agora, e nós estamos também fazendo um trabalho de monitoramento, porque para cada atividade aqui por exemplo, para a atividade de extração é uma licença, e para a atividade de britagem de minerais para a produção da brita é outra licença, então nós também estamos monitorando essas duas atividades nesse trabalho de campo, então aqui nós estamos fazendo uma delimitação da área, da principal frente de lavra e da área completa que foi licenciada, que não se resume só a essa frente de lavra, tá? Então aqui estou mostrando para vocês uma parte do trabalho de extração que a gente está monitorando, beleza? Fiquem aí observando e continuem acompanhando aí que a gente vai mandar muito material legal para vocês. Isso foi boa, valeu! E aí E aí E aí E aí